A Prefeitura de Gurupi implantou vagas de estacionamentos para carros e motos no centro da cidade, com o objetivo de organizar os espaços de estacionamento e torná-los mais acessíveis. Para isso, conta com a colaboração dos condutores. Respeitem os espaços e estacionem nos locais indicados pela sinalização, e assim teremos um melhor aproveitamento dos espaços para todos. Com respeito, atenção e prudência, teremos um trânsito cada vez melhor. Prefeitura de Gurupi, capital da amizade e da prosperidade.